Falaram um cachico dos trabalhos que se nasciam no meu campo, na cegada, o que mais se fazia? E tratar as vinhas, arar as vinhas com burros ou com vacas, a seguir escarralas, escarralas que era afastar a terra das cepas e tirar a erva na volta da parreira e depois eram outra vez aradas, passado algum tempo, e depois, antes do verano, para o calor não chegar muito, chegávamos a terra outra vez para o tour das parreiras E botavas lanchofre, para não dar o milho, tratavas as hortas também, plantavas tudo Batatas para todo o anho, paraijones, cebolhas, que era para ter todo o anho e depois... E de las cebadas semeabas trigo e centeno e... E las cebadas... E las oliveiras, também, antigamente, las oliveiras era mais para las arribas, que aqui arriba precisavam de los campos para poner el trigo e era todo coesco nas arribas, e olhei que no era nada fácil, teníamos de trazê-las sacas a las costas, de pé del rio, até cá arriba É verdade, andavam para allá a fazer os perdrons, com as piedras e poniam as oliveiras Agora já há muitas a cá arriba, graças a Deus Agora já não vamos a as arribas Já, já é bom Já não há carreirons, nem nada Também havia mais gente antigamente, que chamavam de mais terrenos, assim, para dar a comer assim Todo mundo Faz as azeite? Azeite, sim Vamos lá levar... Não, não se faz, não vai para aqui No xandinho, caia lá um llagare Um llagare, para fazer... E depois trazemos, sim, as azeite E vinhas, já me disseram que também se faz vinha Vinhas, já há muita gente que faz vinha aqui em casa, sim Deixou de dar dinheiro e arrancou-nos-se as parreres, as vinhas Que correm-se as oliveiras E agora ficou só para consumo próprio Agüentas durante o ano Aqui é uma cooperativa em... Xandinho Xandinho De vinha ou não? De vinha ou não? De vinha agrícola De vinha agrícola É bem posta? Pois Já falamos nas parreres Como se chama? As frutas, digamos As uvas E onde estão as uvas são as vidres As vidres Que nós, quando as podávamos Apanhámos as vidres Para queimar Fazemos montonicos que chamámos os capones Atávamos-lhe um a vidre E depois enroscávamos-lhe comprido Ativemos-lhe no meio das pernas Ativemos-lhe no meio das pernas E depois acendemos o llume Que aquilo arde bem Depois de seco E para acendermos o llume Aos capones E o fruto das vidres? E a uva E a uva Toda? E cada bolinha E o bago E o bago E o bago Ah, e o cangaço O cangaço O cangaço E as sementinhas duras Como se chama? A granina A granina A granina A granina Com o cangaço a pux De vinha fazemos O aguardiente O aguardiente Na alquitara E esta para ti Maria Rocha A ver se me pode ajudar com esta O pano Como se fazia? Ao pano Outras pinheiras Para pinheiras Para pinheirar E pinheirávamos primeiro Para tirar as farelas Para pinhos Para pinheiros Para pinheirá Para pinheirávamos Para pinheiros E aí pronto A ganaríamos Nós, na altura, ainda tínhamos que minha mãe amassava e nós tínhamos que ir buscar outros faridos. E minha mãe fazia a chuva, pônei a caldeira de cobre a chuva, que tinha que ser alava caliente. Isso, isso era um cobre. Sim, mas pronto, também. E levávamos lá, depois tínhamos o sal. Os do cobre são os ricos, que os pobres tínhamos que usar os outros. Pois, também é verdade. Caldeiretas, llata. Pois amassava-se o pó, não era? A farina amassava, estava-se lá umas quantas voltas. Estavas-lhe ao fermento, que alfazíamos nós, não era como agora que chega ali a um supermercado e compra-se o fermento, mas ali fazíamos, tínhamos que alfazer um dia para o outro. Queixas-lhe a panela e deixavas crescer. E mexíamos, depois, até o fermento com o sal e amassávamos. Ivas petando-lhe a farina até ficar todo. Depois tínhamos que amassar bem e ficava a dormir na macheira. Pônei-te um lençol ali que branquinho por riba e cobertores para ficar calentico no verano. Tínhamos ao estrado, para quando acordaste o pão, tínhamos que alfazer, mas tínhamos um estrado, estendemos o lençol, fazíamos lavegaças e depois poníamos lá e deixávamos estar enquanto arrojávamos ao forno. Depois que arrojávamos ao forno, eu ficava ali a acordar mais um cachico no estrado. Tínhamos lá o forno, pronto, uma hora e quarenta e cinco minutos, mais ou menos. E quanto tempo dormia o pão? No inverno, aí, duas horas, mas no verano não, no verano uma hora e pouco, sim. Fazia mais frio. Mas notavas quando ele ia ter acordado, ia ter despertado? Porque fazia aquelas borbolhas. Aquelas borbolhas. Como se chama? Borbolhas. Aquelas borbolhas, sim. Eu me achei muita vez. E depois os ninos, que queriam ser um bocadinho de pão, faziam as bolhas salgadas. E chamuscadas. E chamuscadas. E chamuscadas. E umas bolhas chamuscadas, que eram as que eram mais rápidas. A entrada do forno, que nisto antes coziam para os ninos comeram um bocadinho de pão. E o outro pão, como se chamava? Os pares gatos. La fugaça. La fugaça. La fugaça, sim. Que antes faziam-se oito, nove dias e dava pela semana até. E aqui os abolhos, que era mais pequeno que a gata. Era o bolhico. Para os ninos. E se faziam alguma resa para... Sim, sim, sim. Ou meter o pão com o la... Quando o pones a... Ai, como se chama? Que se mete ao pão, não. Comer que la... La... La pala. La pala. Me pôs... Botas um cachico de farina na pala. E metes-lhe o pão a la fugaça enriba. E acabamos de meter o pão no forno. Então o faz só o nome do pai. La pala. La pala. E Deus te acrescente. Sim, pronto. São Pedro... São Pedro... Como é que é? São João... Não, eu só fago... São João, não. São João, não. Só fago o pão ao nome do pai. Ai, ai, ai. Deus me ajude mais. Eu me achei muita vez. São João te faga bom pão e São Pedro te acrescente. São Pedro te acrescente, era isso. Mas eles faziam muito assim mesmo, quando amassam, também faziam. E... Para que não rachasse. Eu costumo fazer assim com a faca, partir assim ao meio. Ah, mas agora, antes não faziam? Não, antes não. Sim. Não faziam nada. Por la... La raspadeira. La raspadeira. Minha sogra sempre me ensinou por la raspadeira. Fazia os cortes na facaça. Vá lá. Agora, já se amasse. Vá lá. Com a raspadeira. Mas já não se... E como sabia que estava já feito o pão? O pão. Como se sabia? Pula hora e também se chacava. E se chacava uma fugaça e a gente com o pão. Novo ao pão. Abanava-lhe assim nas costas e... E o barulho que fazia estava assim. Já tinha a noção de que estava ou não cozido. Esperaste muito, não estava cozido. Esperaste que beijo leve e já estava cozido. Já estava cozido. Sim. E fazia assim. Fazia assim. Ou espetas uma agulha. L'agulha de fazermos as miotes. Espetava-la lá e solisse... La farina na agulha não estava cozida. Se não solisse nada estava cozido. Então, o molino estava em duas igrejas? O molino, sim. Para moler a farina, sim. E se tinha que pagar alguma coisa? Sim, sim. Tinha que pagar as maquilhas. Ele ficava com a parte daquele trigo que levávamos. Sim, sim. Estava aqui molins por la ribera abaixo. Mas já não ia dando os tempos. Já não ia dando os tempos. Nós íbamos a duas igrejas. Ah. E quantas vezes mosquei o saco? E após palponemos a riba do burrico. Vemos-nos bem mal. Sí, sí. E estávamos um dia inteiro. I para lá e para cá. É verdade. Boos tempos. E o... E o pan? A parte de fora, como está mal? A Códia. A Códia. E o miolo. O miolo. O miolo. E fazemos las chupicas de caballo cansado. Onde estava caliente. E de calanticas. Que dizem que fazemos aula aos ninos com o vino. Mas olha, nós também caminamos e estamos aqui. Com cachica de açúcar. Ah, vá lá. E o vino. Se vê tão bem. Claro. E o... A Códia.